Eu recebi uma mensagem do prefeito de São Paulo, ele escreveu pra mim essa mensagem, ele falou, você é uma piada. Porque eu fiz aquele vídeo das cartas, ficou da hora, vocês curtiram ou não? Quem não viu vai lá no Instagram. Aí na hora que ele assistiu, às 11h46 da noite, ele me mandou uma mensagem pra mim, nós trocamos ideia, eu acho ele da hora, eu gosto dele. Aí ele mandou uma mensagem, você é uma piada. Aí eu escrevi assim, a piada vai virar pesadelo. Falei! Marçal, por quê? Por quê? Porque sempre foi desse jeito, eu sempre fui uma piada em tudo que eu comecei a fazer, você também vai ser. É normal. Eu sou tão acostumado com isso que eu tô 100% aberto a ser a piada. Tô lá no Brás, coloquei o óculosinho do Juliette, fui tocar de uma roda, faltou o freio. Vap! Abra aí, Marquinhos, mostra pra eles, por dentro do meu Instagram, quantos milhões de pessoas assistiram o vídeo? Mais de 30 milhões de pessoas. Marçal, mas você não importa com a sua imagem? Eu já sou uma piada mesmo. Só que é uma piada que voa em helicóptero de 20 milhões, tem uma Ferrari de 6 milhões, tem terrenos e loteamentos de 500, de 2 bilhões, que tem um VGB de bilhões, eu sou uma piada e eu faço o que eu quiser com isso. Eu sou casado com a mesma mulher, tem 21 anos que eu conheço essa mulher, minha única namorada, eu casei virgem com essa mulher, eu tenho 4 filhos, eu sou uma grande piada. Eu falei em 60 dias que eu ia meter essa porra desse shape, esse shape saiu. É a piada que mais prospera no país, entende? Então não tem problema nenhum você me chamar disso, é coisa só da sua cabeça.